Música Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca É chamada e safada, desvelado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapa ou na rada Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca É chamada e safada, desvelado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapa ou na rada É o que eu ponho, os pais que me provaram É o que eu ponho, é o que eu ponho, é o que eu ponho É o que eu ponho, é o que eu ponho, é o que eu ponho É o que eu ponho, é o que eu ponho, é o que eu ponho Alô Itamber, Pedro de Lara, o melhorzinho do Brasil